Cúmplices de um resgate Nota de lavagem de peruca? A dona Paola usa peruca? Como é que você sabe? A máscara, quer dizer, a peruca de Paola está caindo Paola? Você é um traidor, você me iludiu Mais um casal está ameaçado A gente tem que acabar com o casal Manoel e Joaquim Esses dois são um grude, todo mundo sabe Já tenho tudo planejado Últimos capítulos de Cúmplices de um resgate Hoje, 8h30 da noite, no SBT Atenção